Rodada de número 12 do Paulistão da Série A3. Duelo entre São José e Marília no estádio Martins Pereira. ...como favoritos na luta pelo acesso. O jogo começou e Águia do Vale queria impor o seu ritmo de jogo. Logo aos 4 minutos, após uma cobrança de escanteio, a bola acaba sobrando para Branquinho, que ajeita e bate, mas ela acaba saindo da direção do gol. O São José também apostava na velocidade, usando a ligação direta do goleiro Thiago Santos para o atacante Gilcinho. A pressão era da Águia, que quase abriu o placar neste chute de longe. Somente na segunda metade do primeiro tempo que o Marília começou a esboçar algumas ações ofensivas. E após essa cobrança de falta, quase que o Maqui abre o placar de cabeça. Mas o São José também atacava. E após esse lance confuso dentro da área, a bola bate na mão do zagueiro do Marília. Pênalti! Nada disso. Juizão manda o jogo seguir. Hadsley, como sempre, vai para cima e quase abre o placar para o time de azul no final do primeiro tempo. E a primeira etapa acabou assim, 0x0. Apesar de ser uma noite de segunda-feira gelada, o jogo dentro de campo começava a esquentar. O São José teve as melhores oportunidades na primeira etapa. E no segundo tempo, o jogo parece que ganhou um temperinho a mais. O clima lá dentro esquentou bastante. O segundo tempo começou com o Maqui vindo para cima e quase abrindo o placar logo aos 30 segundos. Porém, aos 13 minutos, em uma jogada no meio campo, o meia branquinho faz uma falta. O juiz chega e expulsa o jogador. A expulsão gera uma revolta de todos os jogadores do São José, que vão lá contestar o árbitro Márcio Matos dos Santos. Mas de nada adiantou. Com vantagem numérica, o Marília veio para cima, em busca dos três pontos. Mas quem chegava com perigo era o São José, que quase anotou o primeiro após essa cabeçada. Mas o travessão estava lá e impediu a bola de balançar a rede. O Marília tentava e, quando conseguia acertar a direção do gol, o goleiro Thiago Santos estava lá. Mesmo com um a menos, as melhores chances eram do time da casa, que por muito pouco não abriu o placar. Meio afobado, o time de branco errava a construção das jogadas, deixando o técnico Guilherme Alves revoltado. Mas o jogo terminou assim, com o placar inalterado. São José zero, Marília também zero. É mais um jogo difícil, né? Onde, acredito, quando a gente estava com 11 jogadores, nós estávamos o melhor, criando muitas oportunidades, né? Infelizmente, acho que mais uma vez, a gente foi prejudicado. O nosso jogador matou, jogada para mim normal, no meio do campo. Era um cartão amarelo, ele deu vermelho direto, acabou prejudicando nossa equipe mais uma vez. Mas eu tenho que só parabenizar a equipe, porque foram guerreiros, né? Todos. Acredito, né? Que não foi uma boa intenção da arbitragem, principalmente do Marcio, né? Acredito que ele poderia ter segurado com um cartão amarelo, mas enfim, a interpretação dele. Mas nós pontuamos, e isso foi importante. Subimos o seu freio, seguramos, né? E tivemos chance ainda de matar em contra-ataques. Mas faz parte, somamos agora com a próxima partida, buscar a vitória fora de casa.